Ontem, estava contando a pouco com o João Anderista, eu até coloquei lá no grupo o apoio do Instituto Escarimista. Ontem, uma amiga, um companheiro do MTD do Rio Grande do Sul, me marcou numa lembrança do Facebook, essa lembrança que fica no dia 13 de maio, sete anos atrás, a gente estava numa ocupação do MTD lá em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Eu estava tocando no meio da ocupação, no meio das barracas, e tinha quatro, cinco caminhonetes circulando, andando na rota, que era uma espécie de um loteamento, que foi ocupado, sabe? Então tinha uma estrada que passava toda a rota e os caras fazavam para cima, andando na rota lá, tentando fazer pressão para o povo sair de lá. Mesma coisa que os companheiros do Instituto, eles estavam sofrendo com o pavalho agora aqui, a pressão psicológica. E a gente vê que sete anos atrás eu estava lá, agora estou aqui, então a gente vai mudando de lugar, vai se mudando e a luta, e essa luta nossa, utópica de um mundo novo, continua a mesma. Aí chego lá em Moeda, eu conheço Patrício, está lá escondido no canto lá. Patrício é chileno, ela ama a Moeda. Aí a Mayone também caiu. Começo a conhecer uma cambada de louco lá, enfrentando a Gerdau, que queria comer a serra. Não tem mineração, mas dez metros para frente, a Gerdau está lá há 20 anos tentando cavar, entrar para dentro do município. Começou as lutas tudo de novo. Ameaça, em 2018 sofremos um atentado, incendiaram a nossa casa, essas coisinhas leves que a gente sabe que acontecem por aqui. Mas eu queria falar da música, na real, eu ia sair um pouquinho mais. Essa música eu fiz alguns anos atrás, eu comecei ela, e a Sol a gente faz parte de um coletivo que se chama Dandoa, é um circuito de música independente aqui do Brasil, e também atua na América Latina e na Europa e em alguns países. E eu fiz essa música depois que apareceu aquele menino cílio, que morreu num naufrágio, e apareceu banhando na praia. Inclusive o Jackson está aqui, em algum lugar, acho que está ali, é lá, se você já se inscreve. O Jackson, vou pedir uma salva de palmas, que é quem fez a arte gráfica, está lá, também. Se vocês pegaram o cartãozinho de download lá na entrada, essa arte maravilhosa é do Jackson, essa arte é inspirada naquele menino cílio, só que a gente fez ele vivo, brincando com barquinhos de papel. Por isso também que nesse cenário que vocês estão vendo, que eu vou pedir mais uma salva de palmas para a Sol Bueno, que fez esse menino. Esse menino, a gente resolveu fazer esse menino vivo, porém, brincando na lama da mineração, na lama da barragem, da vale, dos rejeitos, vocês vão ver que ele tem as cores. E eu fiz essa letra, comecei essa letra logo naquela época, e no mesmo período, eu estava em Imbituva, em Santa Catarina, e aconteceu um assassinato de um menino caigã, bem pequenininho, tamanho de Naê, que estava com a mãe dele sentada no colo, a mãe estava dando comida para ele, eu até lembro que era uma panelinha assim com arroz, e passou um louco, já estava naquele período pré-molsonarismo, sabe? Um pouco antes, mas já estava esse discurso de ódio sendo implantado. E lá no Rio Grande do Sul, por conta da bancada ruralista, estava muito forte esse ódio contra os indígenas. Passou um cara lá, que nem era um desses loucos que a gente vê hoje armado na rua, era um cara que estava drogado e tal, e ele viu o menininho lá, e porque viu na televisão dois deputados federais, os dois de lá, falando que índio era... Como é que elas falavam? O índio é vagabundo, o índio está retirando as terras de vocês, e colocou os pequenos trabalhadores rurais contra as comunidades indígenas caigães, para ter um conflito, e criaram essa briga. Esse cara passou e devolou a criança com um estilete. Então aquilo me doeu muito, eu fiz essa letra, comecei, é uma letra muito dura, estava muito pesada. Aí a Sol, a gente conversando um dia, através desses encontros que a gente tinha anualmente no Dandô, com esse circuito, eu perguntei, ah, quer de repente terminar uma letra? Eu comecei, a gente não estava ainda na mão, e aí a Sol lapidou ela e colocou um pouco mais de leveza, sutileza, e essa que a gente vai tocar, chama-se Pobres. Essa vida particular, muitas vezes a gente gostaria de estar indo para a praia, de estar indo para a cachoeira, de estar curtindo, a gente tem que estar lá enfrentando guarda, enfrentando políticos, enfrentando deputado falcatrua na Assembleia. Agora há pouco tempo a gente estava naquela briga com a Gerdau, e tendo que acordar às cinco da manhã, porque estavam projetos para ampliação da mina Várzea do Lopes, entrando num projeto de IPVA do trânsito, através do deputado Thiago Cota, em baita falcatrua. E a gente tendo que sair da nossa casa, com neném pequeno, com tudo, aí saio eu e a Sol correndo, cheio de compromisso, o Patrício liga o Ednei, a gente tem o Ednei, eu acho que não pôde vir, o Ednei é um vereador ambientalista de lá de manhã, e liga o Ednei, começa a ligar um para o outro, e começa a sair todo mundo correndo que nem louco. A gente gostaria de estar vivendo tranquilo, gostaria de poder acordar às sete, às oito, e olhar os passarinhos, e ficar lá, mas às vezes a gente tem que fazer essas correrias por conta desse momento que a gente vive. Então, grato por vocês estarem nessa luta e por nos incentivarem a continuar também, juntos, todos juntos, todo mundo junto. E a Fernanda, onde é que está a Fernanda? E a Thalia também, dando a luz no meu olho, Fernanda é assessora da deputada Beatriz Cerqueira, e a Beatriz foi uma grande parceira nossa lá nessa nessa luta contra o Guerdão, então, que grato, mando o nosso agradecimento para ela. Bom, a gente vai tocar essa última música, convidando todo mundo a sonhar junto, acho que a gente vai conseguir sair do buraco, e depois a gente vai chamar aqui algumas lideranças indígenas e outras não indígenas para contar um pouquinho dessa história para a gente aqui, das retomadas e da importância disso tudo, tá bom? E essa canção se chama Quem Tem Coragem, uma reventura que eu fiz de uma canção velho amigo meu lá do Rio Grande do Sul, Pedro Munhoz. O Cario invasor no meu solo sagrado pisou Desbotando o verde das florestas carimpando o leito desses rios Já são cinco séculos de exploração Mas a resistência ainda pulsa no meu coração na cerâmica na cerâmica conversando